Olha gente, eu adoro ver gravar nessa loja. Primeiro porque ela é gigantesca e oferece muita coisa bacana. Decore é o nome, pra você realmente deixar sua casa muito mais bonita. Eles têm várias opções aqui, tudo com muita qualidade, tudo com garantia, enfim, e preços especiais. Tem uma super novidade que eu faço questão de mostrar pra vocês, chega mais pertinho aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, tá? Essa é uma opção de estofado de canto, mas o que eu quero mostrar mesmo, olha que espetáculo. Eu testei, eu sentei e é muito confortável, além da beleza como você tá acompanhando. Agora preste atenção, porque essa semana é uma semana especial, do dia 12 ao dia 19 deste mês de outubro, mega liquidação aqui na Decore. Você vai ter descontos de 30, 40 e até 50%, é isso mesmo que você ouviu. Descontos especiais de 30, 40 e até 50%, então não perca tempo não. Telefone pra mais informações, 2452-2347. O endereço, são dois à sua disposição, tá? Avenida Suplicy, 734 ou Emílio Ribas, o número 1560. Aproveite, Decore com descontos especiais, vem!